Também eu vou utilizar aqui, ó, o filtro ND variável da marca Zomei, tá? E ele serve com óculos de sol pra câmera do seu celular, tá? Pra lente do seu celular. Tá tudo estourado ali, ó, bem claro. Mas quando eu coloco o filtro ND, ó, olha só a diferença. Tá vendo, ó? Olha o antes e olha o depois com o filtro ND.